Faz assim, com todo respeito, coloca assim na mão do teu irmão De dois em dois Chegou, não? Fala assim Fala assim, vai ter uma música de dois minutos Fala, clima Então vem aqui comigo, traz essa pessoa aqui na frente Rápido, rádio, rádio E aí, e aí, e aí, cada pessoa lá assim, ó, vem, vem Vira aqui, vem aqui, vem, vem Vira aqui pro altar, vire e pro altar Vocês vão dançar uma coreografia do Brasil Vira aqui pro altar, vire aqui pro altar Vamos, gente Vocês vão dançar Zoe, nem se gostam Zoe, não, Zoe, não É uma dança brasileira Que invadiu, o Brasil inteiro A gente, é o nosso maior estratégia de evangelismo de jovens Então, vamos lá, povo, japonês, solta o corpo assim, se solta Igual o rei Davi, vai lá, vamos, vamos, vamos Isso, nós vamos dançar a dança de Miriam Fala assim, a dança de Miriam É um pra lá E um pra cá Fala assim, a dança de Miriam É um pra lá E um pra cá E quando eu der o sinal E quando eu der o sinal, nós vamos dar as mãos, todo mundo E um pra cá E um pra cá E um dia vai todo mundo dançar a dança de Miriam lá no Brasil, pra lá na nossa igreja Então, Zoe, dance, gospel DJ, solta o som aí Cadê o grito do povo de Deus? Chega em Maranhão Fala assim, a dança de Miriam Fala assim, a dança de Miriam A dança de Miriam É o pra lá, vim pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá A dança da minha, é o pra lá, vim pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá A dança da minha, é o pra lá, vim pra cá Se eu vou jogar no chão, vou preparar tudo, vem ver se A festa tá bonita, com o outro, tá presente, não quero ninguém parar Isso é festa de quebra, só que eu sou, só que eu sou de 10 É o pra cá De novo, de novo! Deus abençoe! Nós vamos mostrar para o mundo E o povo mais feliz da terra É o povo que anda com Jesus Cristo Quando as pessoas olharem para você E viram uma alegria que transborda Eles vão perguntar Que Deus que você serve? A vida abundante do Senhor A vida abundante do Senhor A gente fala assim 1, 2, 3 e... Zoé! Vai! E de missão! Zoé! E de missão! Zoé! E de missão! Zoé! Obrigada, obrigada, obrigada! Muito obrigada, obrigada! Tchau, parabéns a todos, valeu! Obrigada, obrigada, obrigada!